Eu sei Tudo Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor Não vai morrer Vou pedir Ao céu Você aqui Comigo Vou jogar No mar Flores Pra te encontrar Não sei Por que você Disse adeus Guardei O beijo Que você me deu Vou pedir Aos céus Você aqui Comigo Vou jogar No mar No mar Flores Pra te encontrar Yeah You say You say And I Say hello You say goodbye And I Say hello O que você disse adeus Deus Não sei Não sei Guardei O beijo Que você me deu Vou pedir Vou pedir Vou pedir Aos céus Você aqui Comigo Vou jogar No mar No mar No mar No mar Flores Flores Pra te encontrar Yeah You say goodbye And I And I Say hello You say goodbye And I Say hello Oh 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 Wait Put Em Stud Obrigado.